E aí pessoal beleza? Hunters Alpha na área. Bora assistir um vídeo vale a pena ver de novo? Bora lá então pessoal. Antes eu vou explicar o que são vídeos vale a pena ver de novo. Estes vídeos são vídeos que já foram em algum momento exibidos aqui no canal e devido o sucesso do vídeo ou principalmente por ele estar funcionando na atualização nova é que nós resolvemos exibi-lo novamente para vocês. Então bora lá para o vídeo pessoal. Você precisa ir para uma sessão solo. Então eu vou aqui no botão options em criador, jogar GTA Online e vou aqui em sessão solo. O Elege RH8 que eu vou usar no Glitch. Esse aqui ó. Que vai se transformar num Elege tunado. Eu fiz o Glitch em várias localizações pessoal. A melhor, mais fácil, que o carro não fica grudado no chão, que eu fiz, é aqui perto do Eclipse, lá naquele estacionamento. Eu vou chamar ele aqui, o centro de operações móvel, e ele vai dar a respaw lá. Aí a gente vai para lá. Estou chegando aqui, essa é a melhor área que eu achei. Vou entrar lá no com. Aqui você presta bastante atenção. Vou no celular, em atividade, jogar serviço. Clica em atividade. E vamos jogar dado. Eu vou confirmar aqui, logo que confirmar, eu já vou apertar X e R2 e vou segurar. Primeiro X, depois X e R2 e segurar. Logo e começar a tela preta. X, X e R2 juntos. Segurando. Segura, X e R2 juntos. Fica segurando. Agora aqui, vamos esperar dar a bolinha. A hora que aparecer a bolinha aqui, nós vamos dar a bolinha. X e X na tela preta. Na hora que começar a tela preta de novo, você vai apertar X. X. Pronto. Olha aqui, pessoal. Carro duplicado. Fácil, fácil, hein? Demais, hein? E o melhor, ele não está colado no chão. Em algumas localidades, se você fizer, ele fica colado no chão. Então, você pega o seu centro de operações móvel e coloca na frente dele, até a bolinha azul aparecer para você poder apertar seta e você coloca o carro lá dentro. Mas agora eu não preciso, olha aqui, placa duplicada 00, pessoal. Incrível, né? Agora, para salvar, vamos colocar lá no centro de operações móvel. Vai dar aquela mensagem de substituir o veículo. Esse é o duplicado, o original está lá dentro. Aí a gente confirma para substituir. O original vai lá para a garagem. E prontinho. Você pode vender, guardar e continuar duplicando na mesma sala. Não precisa mudar de sala, pessoal. Vou confirmar. Lembrando que para PC, façam com outro carro. O elege tunado, não esse, tá bom? Agora eu vou lá na garagem para mostrar para vocês que o outro carro ficou lá. Compartilhem, pessoal. Compartilhem com os amigos nas redes sociais. Mais um glitch. Incrível para vocês aqui no canal Hunter's Clan. Vou entrar lá dentro. Vamos ver. Prontinho, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Um grande abraço para você. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.